Em Nepomuceno, o CONCEP, que é um Conselho de Segurança Pública, é muito atuante e é uma referência regional. Tenente Nazareno Júnior, quando teremos reuniões do CONCEP? Pois é, Jota. A gente está marcando uma reunião para o CONCEP amanhã, dia 12, às 19 horas, aqui no quartel da Polícia Militar. O que a gente tem intenção? O presidente do CONCEP, o Lineu, tem um projeto em andamento para a gente conseguir lançar aqui no município, Fazenda Protegida. É uma cópia de um projeto que é desenvolvido em Varginha, que a gente vai tentar implementar aqui no município de Nepomuceno, trazendo com isso a agilidade no atendimento policial e a comunicação entre os fazendeiros mais rápido. Então, assim, quem sabe detalhes do projeto é o presidente do CONCEP, e amanhã ele vai trazer isso para nós. Então, é importante a presença de todos que têm interesse em participar, para que a a gente consiga, quanto mais adeptos, mais a gente vai conseguir se reunir em uma rede de proteção. Então, aí fica fácil a atuação policial militar para a chegada na fazenda, para a chegada não só na questão de crime acontecido, mas também de prevenção. Então, qualquer veículo suspeito, foi identificado lá próximo à fazenda, vai poder fazer esse acionamento direto com a Polícia Militar e com a rede que é montada, a Polícia Militar consegue chegá-la mais rápido. Então, assim, detalhes desse empreendimento é o Lineu que tem, então ele vai trazer para nós aqui e a gente está convidando os interessados da rede rural, não é só fazendeiro não, sitiante, que quiserem participar aqui, a gente vai estar aqui reunido amanhã às 19 horas para traçar linhas para a gente idealizar esse projeto aí. Confirmando, todos estão convidados? Todos, todos estão convidados, inclusive também quem não mora na área rural, mas quiser também trazer ideias aqui para a gente criar uma rede de vizinhos protegidos, rede de comércio protegido, mais atuante, a gente está à disposição aqui. Então, mais uma vez frisando, amanhã, dia 12 de março, às 19 horas, estaremos reunidos aqui com os membros do Conselho Tutelar, do Conselho do CONCEP e mais os integrantes, os fazendeiros que quiserem se reunir aqui. Tenente Nazareno Júnior, muito obrigado por nos receber com informações sobre o trabalho da Polícia Militar na cidade de Nepomuceno. Isso que a gente está sempre trazendo aqui, Jota, e eu agradeço também a participação da imprensa, nessa situação, está sempre divulgando os feitos da Polícia Militar aqui no município e trazendo para a população as ações e a tranquilidade que a polícia tenta proporcionar aqui no município de Nepomuceno.